Fala aí, campeões! Eu sou o Marlon Aulas. Oi, 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 oi! E eu sou a Flávia, a dentista inteligente. Juntos e misturados, nós apresentamos o Aulas Inteligentes, um podcast divertido que aborda o tema Trabalho em Equipe. Para falar de Trabalho em Equipe, não importa quantos seguidores você tem, o importante aqui é ouvir as histórias de pessoas reais que entendem que é preciso saber trabalhar em equipe, gente. A cada episódio, você se conecta com o universo do convidado e descobre como ele constrói a sua história e como essa condução se comunica com o Trabalho em Equipe. Beleza, gente, então vamos agora receber o nosso convidado, Marlon? Apresenta ele aí. Ah, então, é hora da emoção, né? É difícil controlar aqui, porque é uma pessoa, assim, muito especial na minha trajetória e olha que é recente. Eu conheci ele em 2019 e muita gente que me vê fazendo alguma locução ou ouve a minha voz, fala assim, pô, cara, tu manda bem na locução e tal. E eles não sabem, né, que isso não é uma coisa tipo um dom, isso foi trabalhado, foi lapidado. Então, quem foi o mestre, né, o lapidador? Quem é o professor do Marlon Alas nesse sentido, né? Então, gente, é uma pessoa que eu admiro tanto como profissional, como pessoa, é um cara que passa uma seriedade, que passa uma... Assim, um cara imponente, cara, vocês vão ouvir. Eu até pedi pra ele não falar nada, porque até o pigarro dele é sofisticado, assim, é bonito de se ouvir. Então, pessoal, me ajuda a receber meu professor, meu mestre, meu amigo, Marcelo Oliveira. Se apresenta aí, meu amigo! Fala aí, fala aí, Marlon, fala Flávia, fala aí, galera. Uma boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui, participar desse podcast. Marlon foi um dos meus melhores alunos da turma dele, e é um grande prazer estar podendo fazer parte aqui de um pedacinho da trajetória do Marlon. Muito obrigado aí, muito prazer por esse momento. Pô, que legal! Pô, Marcelo, vou interromper o Marlon aí, que ele deve estar aí enxugando as lágrimas de emoção. Então, aproveita e conta pra gente aí um pouquinho qual o seu nome completo, sua idade, onde você mora. Fica à vontade agora, meu querido. Bem, meu nome é Marcelo Oliveira, pra quem não me conhece. Eu já tenho 26 anos de experiência na área da comunicação. Comecei em 95, né? E de lá pra cá eu não parei mais, né? Comecei a fazer comunicação, comecei com locução de varejo na época, né? Tudo começou com uma amiga minha, que ela era locutora de rádio, e ela falou assim, poxa, Marcelo, a sua voz é tão legal, por que você não faz uma gravação pra gente aqui no rádio? E eu falei, poxa, mas como é que eu vou fazer essa gravação? É só gravar, é só ler que a gente dá um jeito aqui. Eu fiz, depois eu me ouvi no rádio, lá no comercial dela, lá da rádio dela, e pronto, fiquei apaixonado pela profissão, e desde 95, então, que eu venho aí nessa trajetória de cursos e experiências e tudo mais. São 26 anos de comunicação, faço aquilo que eu amo, não tem nem como eu dizer que isso é trabalho, porque quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, não é trabalho, é prazer, né? E há 11 anos atrás eu comecei a dar aula, comecei a descobrir esse meu lado de professor, descobri que eu gosto de compartilhar o que eu sei, e o Marlon foi um dos meus alunos aí de 2019, e o Marlon tem se despontado bastante aí nessa área da comunicação. De vez em quando a gente conversa um pouquinho no privado, né? Ele pede umas dicas, eu dou, e a gente conversa, eu dou mais uns incentivos a ele, pra ele ir além, porque ele tem capacidade pra isso, de sempre estar envolvido aí nesse meio da comunicação, pra não deixar a peteca cair, né? É um campo amplo, né? Sim, a comunicação, eu costumo dizer que a comunicação ela é um transatlântico, um navio bem grande, cheio de compartimentos, só que tem gente que fica preso ali, sentadinho na proa, não quer explorar os outros compartimentos. A comunicação não é só rádio, não é só locução de varejo, locução de PDV, oratório, não. Tudo é comunicação e tem compartimento pra tudo, dentro da comunicação. Perfeito. Uma coisa que eu sempre tocava nesse ponto, né? Não só quando falava dessa frase, mas... Eu acho que no curso mesmo, eu não sei se você chegou a falar essa frase, mas você criticava, não é criticava assim no sentido ruim não, mas criticava as pessoas que tinham um potencial, potencial, um talento, mas elas ficavam só dentro de uma área. Tipo, o cara não queria fazer certo serviço, porque ele falava, ó, eu sou locutor de rádio, não posso fazer um... Como é que fala? Uma propagandinha aqui, não posso trabalhar com locução de PDV, sabe? Então, eu sempre pensei assim, poxa, o que a locução, né? Porque eu fiz o curso de locução, apesar de o Marcelo também ter vários outros cursos, como oratória, né? Ele vai... Daqui a pouco ele vai fazer o jabá dele. Mas a pergunta que me veio aqui é o seguinte, né? O que que te fez se libertar dessas correntes do tipo... Você poderia ser um desses, né? Que só trabalha com uma área e pronto, sou especialista nisso e fecha as outras. O que que... Ou quem, né? O que ou quem te inspirou a ser um cara, assim, mais aberto, mais completo? Olha, eu tive algumas experiências ruins, digamos assim, que eu digo que até as experiências ruins nos ensinam, né? E eu tive uma experiência ruim por conta de trabalhar somente numa função dentro da comunicação, que na época era locução de supermercado, e eu fiquei desempregado. E quando eu fiquei desempregado, eu não consegui mais arrumar nada. Eu passei um perrengue com aquilo. Aí eu aproveitei que estava desempregado, eu comecei a pesquisar, pesquisar muita coisa dentro da comunicação. E aí eu comecei a perceber que tudo, que tudo aquilo que envolvia comunicação, na verdade, era uma coisa só. Comunicação. Então, eu percebi que dentro da comunicação tem locução para rádio, locução para TV, que são comerciais. Tem cerimoniais, né? Você pode atuar como mestre de cerimônia, como palestrante. E locução de PDV, locução de chamada de cabine, narrações. E eu falei, gente, tem tanta coisa dentro da comunicação, só que por eu ter ficado acomodado numa coisinha só, eu agora fiquei na mão. Aí eu falei, não, eu não sou a favor, sabe? Eu não sou a favor daquela pessoa que faz um monte de cursos que não tem nada a ver com a outra coisa. Por exemplo, a pessoa faz um curso de locução, aí ela faz um curso de mecânico, ela faz um curso de cabeleireiro. São coisas completamente diferentes e ele não tem excelência em nada. Então, dentro da comunicação já tem muita coisa para me preocupar, para eu fazer, na verdade. Então eu falei, não, vou fazer isso tudo, eu quero tudo isso para mim. Eu amo comunicação, então eu quero tudo isso para mim. E comecei a fazer. Fiz oratória, fiz locução para rádio, locução para TV, fiz locução publicitária, eu fiz locução de varejo também. Aí essa pandemia agora, que também nos pegou de desprevenido, para mim não foi tão ruim. Não foi tão ruim por quê? Porque eu já tinha algumas coisas que eu fazia. Então eu não fiquei na mão por conta de estar sempre no meio de tantas coisas dentro da comunicação. Eu continuo com os meus cursos online. O curso presidencial, eu tive que dar uma parada por conta da pandemia, mas continuo online, continuo os comerciais que eu faço as palestras também pararam um pouco por conta do distanciamento social. Mas eu percebi que algumas outras coisas dentro da comunicação continuaram. Aí eu pensei, por quê? Aí eu pensei, viu como foi bom eu ter feito várias coisas dentro da comunicação? Eu tenho amigo meu, tenho amigos meus que estão desempregados. Por quê? Porque ficaram 10 anos, 12 anos como locutor de rádio. E agora não se recoloca, né? É, eu tenho um amigo que virou Uber. Porque eu não sabia fazer outra coisa, era só rádio, rádio, rádio. A MPB FM faliu, ela fechou. Então, a Nativa também fechou. Então, teve colegas meus que, Marcelo, tentar alguma coisa aí tu me fala. Pô, mas tu ficou 12 anos lá dentro. Não, mas eu só fiz rádio. E agora? Virou Uber. Caraca. Então, é perigoso você ficar acomodado numa coisinha só, sabendo que aquele nicho que você se aventurou a entrar, ele é um nicho amplo, né? A comunicação é muito grande, é muito ampla pra você fazer. Agora tá voltando tudo, agora tá voltando as palestras, os meus cursos presenciais já voltaram, cerimoniais, 15 anos, casamento, formatura, tá tudo voltando. Entendeu? Então, é assim, não tem como um profissional que procura se especializar dentro da comunicação, não tem como ele ficar sem dinheiro, sem remuneração, sem trabalho. É muita coisa pra fazer. É só se ele quiser mesmo ficar sem fazer nada, né, Marcelo? Que trabalho tem? Pois é. Não tem como mesmo. Não. E assim, você falando isso, eu fiquei pensando, né? Eu vejo que o mundo hoje, você, assim, eu acho que já perguntei isso pra outra pessoa que trabalhou com locução aqui também no podcast. Eu vejo que, como que o mundo se voltou pro áudio, né, Marcelo? Assim, pô, o podcast tá em alta hoje em dia. Sim, sim. E as pessoas, às vezes, né? Às vezes o locutor não tá se ligando nessa parada. O que você acha, assim, que faz essa desenvoltura do som, assim, de fazer tão importante, eu vejo muito podcast como uma rádio, né? O que você sente de emoção aí eu falando isso pra você? Poxa, o... É um locutor que não sabe nem o que é podcast, sabe? Ai, meu Deus, não acredito. Mas tudo bem. Olha, podcast é um dos temas do meu curso de locução. No meu curso de locução, ele tem vários tópicos, vários módulos. e um dos módulos é podcast. Na época do Marlon ainda não tinha. Só que de um ano pra cá, a apostila foi atualizada e agora tem muitos assuntos, assuntos que não tinham na época do Marlon. Como eu tava falando naquela hora, a pandemia, ela me proporcionou a oportunidade de fazer cursos que eu não podia fazer na época. Cursos caríssimos que por conta da pandemia foram pra online e aí ficou muito barato. Eu fiz uns três cursos agora nessa pandemia, né? E incluí o podcast na apostila. Hoje em dia você vê podcast áudio, né? Que como o Marlon diz, é o podcast raiz. E tem o podcast vídeo também. Hoje em dia você faz um vídeo, formato podcast, onde você pode aproveitar tanto a imagem quanto o som. Exato. Você faz uma coisa só, que é o vídeo, depois você tira o som desse vídeo, você tem vídeo e som. E vira um podcast, né? Isso. Porque o que eu falo que é, eu implico com a Flávia, né? Que a ideia era boa de fazer, né? Com vídeo, mas só que aí é virar live. Então eu não quero live, eu quero podcast. Não, Marcelo, eu vou entregar o Marlon, Marcelo. Vou abrir um parêntico, vou interromper o convidado, vou entregar o Marlon. O Marlon gosta de ficar de boa, aí no calor do Rio de Janeiro, à vontade. Então ele fala assim, pô, Flávia, aí você vai me estragar o esquema, eu vou ter que botar uma camiseta, aí não sei o que. Aí eu falei, tá bom, então vamos de podcast mesmo. Ah, ninguém pode gravar mais de cuecão de couro. Se bem que eu já fiz algumas entrevistas assim, de live, né? Onde eu apareço, e eu apareço só da cintura pra cima. Mas eu tô descalço, tô de short. Então é bem tranquilo isso. As pessoas estão, o que elas estão vendo, elas estão vendo legal ali, tá tranquilo. E tudo que eu faço, eu faço aqui, no meu cantinho, no meu estúdio, onde a acústica é boa, o som é legal, e é o meu cantinho preferido da casa. Ah, legal. E esse vozeirão, poxa vida, eu tô até me incomodando, tomando água, pra ver se eu consigo acompanhar o tom de vocês aí, porque eu tô me sentindo um ratinho aqui, hein? É isso. Explica pra ela aí, explica pra ela, professor, essa parte de, da voz, né? Porque a gente, as pessoas acham que locutor é só aquele que tem o vozeirão clássico, né? Ah, isso aí foi há muito tempo, né? Hoje em dia não funciona mais dessa forma. Antigamente, pra você ser locutor, pra ser caracterizado como locutor, você tinha que ter uma voz grave, uma voz impactante. E hoje em dia, isso acabou, acabou legal. é aquilo, por eu estar sempre dando aula, por eu estar sempre no meio, eu fico só absorvendo as atualidades, né? As atualizações. E hoje em dia, você pode reparar que até na TV Globo, acabou aquele negócio daquela voz padrão grave que tinha. Ainda tem um pouco, mas você pode perceber que os anúncios das novelas, dos filmes, agora são vozes normais, vozes tranquila, naturais. Eu ia até te perguntar isso, no seu curso, assim, por exemplo, vamos dizer que chega uma pessoa no seu curso que não tenha uma voz legal. Como é que você faz pra trabalhar isso naquela pessoa? Porque se ela procurou um curso, é porque ela está muito afim de fazer isso, né, Marcelo? Então, mas aí é aquilo que eu sempre falo, locução hoje em dia não é mais aquela voz padrão grave, não é isso. O que que o mercado está pedindo hoje? Está pedindo uma pessoa que tem um português legal, uma boa dicção e uma boa projeção. Show. Show. cativa bem o ouvinte e acabou, é só isso. Eu preciso ter uma dicção. O que que é dicção legal? É quando você não deixa sumir nenhuma letra da palavra. Quando você fala, eu entendo cada sílaba das palavras que você está dizendo, eu posso dizer que você tem uma boa dicção. Então, é isso que o mercado quer, a pessoa que tem uma boa dicção, seja extrovertida, natural, e acabou. É só isso. Legal. Independente se você tem uma voz grave, impactante ou não, isso não interessa mais. isso não importa mais. É o timbre, né? As pessoas querem ter a voz assim para todo mundo olhar e falar, nossa, não sei o que, mas o mercado evoluiu de uma forma que todas as vozes têm algum lugar para se encaixar, né? Ainda bem, né? É por isso que eu falo sobre todos os campos dentro da comunicação. Vai ter um que vai se encaixar com alguém. Ah, que legal. E é engraçado, é legal você falar isso, né, Marcelo? E os ouvintes que vão nos ouvir aí. Gente, está vendo? Não tem barreiras mais, né? É o que você estava falando, né, Marcelo? Antigamente tinha que ter essa voz mais grave, né? Mais imponente. Hoje em dia, se você souber trabalhar sílabas direitinho, igual você está falando, a pessoa tem chance, porque às vezes a pessoa se, tipo assim, ela procrastina, ah, não vou fazer isso não porque eu não tenho uma voz legal. Isso é, né, uma conversinha para depois dormir, então, né? É verdade. Uma coisa que eu levo muito em consideração nas minhas aulas, o Marlon é prova disso, é a questão dos vícios de linguagem, dos erros de concordância, das faltas, dos erros de determinações, são coisas que alguns cursos, não vou falar aqui o nome de ninguém, não vou, mas tem alguns cursos aí que não ligam para isso. Esse jeito de eu dar aula, né, de, eu dou aula gravando vocês e depois coloco vocês para ouvir e pontuo aonde vocês erraram para vocês terem noção do erro de vocês. Então, esse meu jeito de dar aula foi um jeito que eu queria quando eu fiz curso, porque eu vi as dificuldades dos colegas, a minha também, e não tinha aquele, aquele professor que ia lá no detalhe, sabe? Olha, olha só, essa letra aí, essa letra aí, no meio de Madureira, esse I não saiu. Madureira fica feio. Sabe? O 17 do Marlon, o 17 do Marlon que virou 17, então, Marcelo, aí tinha que sair. de 16 até 19, de 16 até 19, é de, não é de. Então, são errozinhos, assim, que para a gente que diz que é um locutor ou um palestrante ou fiz um curso de oratória, não pode existir. entendeu? Você tem mais exemplos aí para o pessoal entender, porque você fala vícios de linguagem e alguns ainda não pegaram o que significa. vícios de linguagem é tudo aquilo que você um dia aprendeu errado e fala errado até hoje achando que está certo. A maior prova disso, o exemplo que eu dou, clássico disso, é o bença. Você aprendeu quando era criança, seus pais te ensinaram isso. Joãozinho, você deu bença para tua avó? Aí ele repete, bença, avó. E ele leva aquele bença para a vida dele. Eu falo isso, ai meu Deus, eu vou fazer o curso do Marcelo, já me convenceu, Marcelo. Agora, quer ver um outro vício também que, se eu tenho dez alunos de sala de aula, nove faz. São as palavras que acabam com ando, endo e indo. As pessoas falam ano, eno e ino. É o sonho, né? Não, por exemplo, pegando, fazendo, pegando, olhando. E a gente não, e a gente pensa que não faz, a gente pensa que não faz. Quando você, você não consegue falar e se avaliar ao mesmo tempo, mas eu que estou ouvindo, eu percebo. Por isso que eu coloco os alunos para gravar. Primeiro dia de aula, primeiro dia, todo mundo grava. Não é, Marlon? Com certeza, eu acho que... Primeiro dia. Acho que se, de cada dez aulas, nove, a gente, a gente estava gravando. Eu acho que na Alquina, a gente não gravou, a gente estava 100% ouvindo, avaliando, qual era a prova. Sim, eu mando, eu faço exercício em sala de aula, ensino como que é em sala de aula, peço para fazer em casa e mandar no meu privado para eu poder avaliar, porque é uma aula por semana, então até outra semana tem exercício de casa para eu conferir ali no WhatsApp, manda no privado para mim, ou é áudio, ou é vídeo, tem que conferir. Para na aula seguinte, finalizar aquilo ali, já partir para outra coisa, entendeu? Uma coisa que eu tenho que bater aqui na tecla o tempo todo, pessoal, é que o curso do Marcelo, não é porque ele está agora com versão online e tal, não, acho que desde a raiz, desde lá quando ele criou, que ele falou assim, eu queria um curso assim, ele criou um curso prático, porque, cara, existe muita teoria aí, legal, bacana, que você aprende a falar, agora eu sei, mas na prática, meu amigo, você tem que pegar o conhecimento da sua experiência, de você realmente abrir a boca e falar, e isso ele cobra muito, e eu acho que eu não seria nem 10% do que eu sou hoje, na questão de comunicação e locução, se não fosse por causa dos ensinamentos dele, então, assim, é uma rasgação aqui de seda, mas é um agradecimento também, é uma gratidão aqui ao vivo. Obrigado, e aquilo também, a gente não pode nunca achar que já está bom, nunca, 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 e você pode perceber que de um ano para cá algumas coisas já mudaram, já apareceram novidades, o próprio podcast apareceu, está com uma aparição bem grande, e continua aparecendo outras coisas, a atualização da comunicação ela é constante para você poder dizer, não, eu já sei tudo, já está tudo certo, não está não, e uma coisa, e uma coisa que, que me ajuda muito a estar sempre atualizado é a questão de ensinar, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você, mais fica na sua mente, entendeu? Massa, massa, Marcelo, gente, agora o Marcelo me deu uma ideia de ficar, de perguntar, porque é uma coisa que já aconteceu aqui comigo, Marcelo, eu tive a ajuda de um locutor aqui de Aracruz, cara, muito fera, ele é muito fera, ele, poxa, ele podia estar aqui nesse papo com a gente, como que vocês, você da área da locução, faz para ajudar as pessoas, fora os que fazem o curso com você, você já pensou em fazer algum curso para as pessoas se comunicarem melhor na internet, no Instagram, você já tem isso na sua mente, ou eu estou te dando a ideia agora, Marcelo? Olha, no curso de oratória, assim, o curso de locução é toda quarta-feira, de oratória é toda terça, então na terça-feira, que é o curso de oratória, que é um curso maior, uma postila mais grossa, nós temos vários módulos de oratória, oratória para advocacia, oratória para política, oratória para gravação de vídeo, oratória para um monte de assunto, então, inclusive, esse que você está dizendo, existe um jeito, uma colocação de voz para cada coisa, para cada situação, para cada momento, você não pode falar igual você fala no rádio para qualquer coisa dentro da comunicação, não, tudo que, toda a função dentro da comunicação tem um jeito, uma colocação especial de falar, então, eu não sei se isso está se encaixando no que você perguntou, está sim, a oratória, a oratória, a oratória para gravação de vídeo, eu coloquei agora na última atualização, não tinha, e a pessoa pensa que é só chegar diante da câmera e falar, não, nada disso, tem muitas coisas que tem que prestar atenção nesse momento, inclusive os olhares para onde você está olhando, o formato da câmera para cada postagem que você vai fazer, não é, não é a posição da câmera, ela tem que estar de uma maneira específica para cada postagem, se é para a história, se é para o feed, a iluminação também, ela tem que estar clareando a sua face, não a face do celular, então, são vários pontos importantes, porque as pessoas pensam que oratória é só falar, oratória é um conjunto de coisas para que a sua voz, o seu jeito de falar tenha impacto. Caraca, então o seu curso, na verdade, ele é meio que uma junção de oratória com locução, você entra bastante nesse tema, assim, né? Tem dois, tem os dois, Ah, tem os dois, entendi. É, o curso de oratória é uma coisa, a locução é outra, entendeu? Ah, saquei, saquei, muito legal. E assim, Marcelo, se você pudesse dar uma dica, né, uma dica aí legal para as pessoas que estão ouvindo e têm vontade de começar aí a fazer trabalho de locução, qual a dica que você daria, assim, para a pessoa começar? Olha, hoje em dia, a gente percebe que na internet tem muita dica, muita coisa legal para você ouvir e aprender, só que tem que tomar muito cuidado com essas dicas, né? Tem muita gente aí falando besteira, mas tem muita gente falando coisa boa também, tem que filtrar isso aí. E fazer curso, não tem outro jeito, é fazer curso, fazer um curso, e outra coisa também muito importante, não procure, não fique ligado, na verdade, não fique ligado somente na instituição, não porque a instituição X é maravilhosa, é gigantesca, é super conhecida, e um certificado daquela instituição vai, isso é importante, mas não é só isso. Às vezes você vai lá naquela instituição X que é a mais conhecida de todas, mas o professor que está lá não sabe muito, não é um cara que vai poder te preparar legal, não é um cara que vai te dar mentoria, que é um cara que vai ficar te acompanhando, entendeu? Isso é importante. Às vezes um mau professor, só porque o cara tem faculdade X e pós-graduação não sei o que, a faculdade vai e pega aquele cara, só que aquele cara não é um cara que vai te deixar ali afiado dentro dos detalhes da locução, da oratória, entendeu? Então você tem que observar os dois lados, a instituição e o professor. Se você tiver que escolher um ou outro, escolha o professor. Nossa, Porque é ele que te prepara, é ele que te prepara, não é a instituição. Arrasou. E você já tinha deixado dicas? Ô Marcos, desculpa te interromper. Não, foi o que eu fiz, que eu falei, eu escolhi o professor. Mandou bem demais, assim, tô adorando, assim, Marcelo, só pra reiterar, porque você já deixou muita dica aqui, então, gente, ó, se você puder, volta o podcast pra vocês ouvirem, mas eu já vou até repetir a dica que ele deixou. É no curso, faz até uma propaganda aí pra você, Marcelo, mas no seu curso, eu achei legal que você grava a voz, eu já fiquei aqui interessada mesmo, porque eu falei assim, meu Deus, será que eu tô falando direitinho, será que, então isso já é um estímulo pra pessoa, sabe, muito legal. Sim, sim, eu não vi isso em nenhum curso que eu fiz, eu fiz vários cursos, mas em nenhum curso que eu fiz, eu vi isso, eu observava, ó, teve um curso, teve um curso que eles abriam acesso pra convidados, assim, e tal, e eu levei minha esposa num dia de aula, minha esposa sentou do meu lado, e aí ela ficou olhando pra mim assim, e eu percebi que ela tava falando muito pra mim, aí eu falei, amor, por que você tá me olhando tanto? Não, eu tô aqui olhando, tô ouvindo a professora falar, que era uma professora de oratória, eu tava ouvindo ela falar coisas que você fala na sala de aula, você já sabe aquilo ali que ela tá dizendo, e você tá aqui. Legal. Aí eu falei, eu tô aqui, é, eu tô aqui porque eu quero pegar alguma coisa que eu ainda não sei, sempre tem, sempre tem alguma coisa que você não sabe, entendeu? Por isso que eu falo, fez curso comigo, quer fazer outro de locução? Faz, pode fazer, faz com outra pessoa, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter. O curso, as pessoas, ela tem alguns detalhes, por isso que eu falo pros alunos, gente, olha, a postila tá na mão de vocês, mas caderno e caneta na mão, porque tem muita coisa que eu falo aqui que não tá na postila, são coisas do dia a dia, da experiência. Perfeito. Então isso é muito importante, muito importante. Marcelo, você comentou aí uma questão que pode entrar numa polêmica, mas o nosso podcast é exatamente pra isso, entrar nas polêmicas, então, assim, se você não tiver elas agora, eu vou fazer uma outra pergunta em seguida, mas se você já puder falar, o que que você vê aí no mercado que é falado que você fala assim, cara, isso aí tá completamente equivocado, não é isso, isso tá errado, uma coisa que te incomoda e que a pessoa fala sobre vocução ou oratória. Tem, tem sim, eu ainda falo isso em sala de aula, eu falo, existe uma pessoa, eu não vou falar o nome do profissional porque é antiético, eu não gostaria que falasse o meu nome, mas existe um profissional, existe uma pessoa que é muito conhecida no ramo de oratória e que ele diz o seguinte, olha, pra você não ficar tímido na hora que você estiver palestrando e ficar tímido em olhar para as pessoas que estão sentadas na plateia, você pode olhar numa luz lá atrás no final do salão, fica olhando pra lá porque aí você vai poder falar com mais naturalidade ou se não, você olha, faz assim, um ponto na testa das pessoas. Gente, sinceramente, eu não gostaria que alguém conversasse comigo olhando pra minha testa ou conversasse comigo olhando lá pra trás, no mínimo eu falaria assim, tá olhando o que lá pra trás quando você fala comigo. Então, eu acho, e outra coisa, essa mesma pessoa também falou o seguinte, já que você não sabe como ficam as mãos, como ficam as mãos, segura uma caneta. Tá, aí vamos supor que essa caneta caia, como é que faz? Foda. Sabe, então, eu acho assim, eu acho que você não tem que fugir da responsabilidade, fugir do aprendizado, você tem que encarar o aprendizado, perguntar ao professor por onde que você pode ir pra conseguir fazer aquilo do que você arrumar subterfúgios pra não fazer. Tem coisa que não dá pra enganar, tem coisa que tem que ser muito natural, a pessoa tem que ir levando, né, Marcelo, na medida que... Olha, você falou tudo agora, Flávia, naturalidade, isso é o que tá mandando agora na locução, na oratória, naturalidade, nada de artificialidade, entendeu? Você, ó, a plateia, coloca na sua cabeça, a plateia tá sentada, quietinha, tranquila, te olhando, ela não tá nervosa, ela tá tranquila, então a pessoa, quando ela tá tranquila, ela é analítica, ela observa cada detalhe, se você é uma pessoa que começa a palestrar com as mãos no bolso, ou for tocando a pulseira do relógio, ou o botão da blusa, eles tão reparando, tão comentando com a pessoa que tá do lado, então a primeira impressão, na verdade, são duas, que é a sua imagem, quando você aparece, é a primeira palavra que sai da sua boca, tá todo mundo contando quantas vezes você já falou aquele né, no meio da palestra. Eu tenho, isso eu vou confessar, eu começo meus stories assim, gente, eu tô com uma raiva do meu gente, você não tá entendendo, porque na verdade eu não tô falando com gente, eu tô falando com uma pessoa, caraca, olha, isso é muito importante, olha, você já tem a visão, Flávia, você já tem a visão, você só, você não faz, mas você já tem a visão, você tem sempre que falar no singular, como se você estivesse falando com uma pessoa só, é isso aí, é isso aí. percebi, eu já deixei de fazer stories por causa disso, e não, eu vou gravar de novo, esse negócio de gente tá errado, mas ó, se você, se você tiver numa live e tem um monte de gente ali com você, participando, aí tudo bem, mas se você tiver no rádio, por exemplo, ou tiver fazendo um vídeo, e você, aí sim, você fala no singular que cada pessoa vai receber como se fosse pra ela aquilo ali. Verdade, a segunda palavra mais importante, depois o nome da pessoa, né, a palavra você, é isso aí. Ô Marcel, cara, uma coisa que eu tenho percebido muito conforme a pandemia chegou e tal, é que existem especificidades, nossa, saiu a palavra, caraca, que cada área tem, por exemplo, falando de oratória, como disse, é um transatlântico, é gigante, mas algumas pessoas acham que por ser boas em falar em público, elas vão ser automaticamente boas em falar em frente às câmeras, o que na prática não é verdade, porque eu sou prova disso, eu saí de vendedor ambulante dentro de um ônibus onde eu não tinha a mínima dificuldade de falar para mais de 60, 100 pessoas dentro de um ônibus, né, o BRT no caso, eu saí para falar para as câmeras e congelava, travava, a voz ficava contida, aquela voz meio, ah, vou falando para baixo, como que você, claro que você já deve ter percebido isso há anos, né, que não é a mesma coisa, como que você adaptou isso para não perder também, né, porque poderia se perder, tipo, ah, agora tudo está para a câmera, vamos esquecer da parte de oratória tradicional, como é que você incrementou, né, vamos dizer assim, a sua visão de oratória? vamos voltar lá naquela primeira exemplo que você deu sobre as pessoas que por falar bem, bem não, por falar à vontade sem muito medo e acha que já fala, isso acontece sempre que começa uma turma, sempre tem alguém na turma que fala assim, não, eu falo, eu já estou acostumado a falar, oratória para mim é fácil, aí percebe no curso que oratória não é só falar, oratória tem toda uma questão emocional, linguagem corporal, expressão facial, são técnicas que ajudam a persuadir, traz credibilidade, prende a atenção do público e só falar não prende, houve até uma pesquisa há pouco tempo aí na, acho que foi o, acho que o nome daquele coroa, um coroa que tem uma voz muito bonita da Globo, Marcos Gering, alguma coisa Gering, ele estava falando sobre comunicação e ele falou que segundo pesquisas, se você ficar parado atrás de uma tribuna num palco, olhando para a plateia, mexendo só a boca, quem está sentado ali vai absorver informações no máximo 20 minutos, depois disso ela vai arrumar um jeito de ir no banheiro, de olhar para o celular, porque só mexer a boca, só falar, chega depois de 20 minutos e enfada, então para prender a plateia por uma hora, uma hora e meia, tem que ter gestual, tem que ter expressão facial, tem que ter locomoção, tem que ter todo um jogo de conjectura, para que você prenda a atenção, para você deixar a pessoa impactada para você, olhando para você, eu, eu, isso, muita gente não sabe, mas eu sou pastor, então a questão de pregação, a pregação, é como se fosse uma palestra, só que a pregação, ela tem um lado com bastante conjectura, o que é conjectura? é quando você faz muitas analogias, muitos exemplos, e para você fazer isso, tem que mostrar um pouquinho da sua performance corporal, gestual, você vai na frente, na pontinha do palco, você volta, então, são coisas que forçam o ouvinte, a pessoa que está sentada, a mexer a cabeça, ela não vai ficar com a cabeça parada, a ponto de acabar caindo a cabeça, ela vai ser obrigada a olhar para o lado, para o outro, vai afastar um pouquinho a cabeça, porque você chegou mais perto, e você brincando ali com as entonações, você acaba fazendo a pessoa imaginar a cena que você está contando, então, tudo isso é dentro da palestra, é fundamental para prender a atenção das pessoas, as pessoas falam assim, poxa, eu já ouvi essa pregação várias vezes, mas do jeito que esse cara falou hoje, eu nunca ouvi, gente, que maravilha, eu me transportei para a cena que ele estava contando, e a palestra é isso, toda vez que você vai palestrar, você vai falar em público, cada frase, cada momento, que você está contando ali, existe uma expressão específica, uma expressão facial específica, uma entonação específica, essa frase que você falou agora, já é uma frase mais séria, essa daqui já tem um sorriso, então, são coisas que vai prendendo a atenção. Perfeito, você falando isso aí, eu pensei numa coisa aqui, para a gente debater um pouquinho sobre isso, das pessoas acharem assim, ah, não, o Marcelo, ele nasceu com o dom de ter a voz bonita, por isso que ele se dá bem na vida, porque a voz dele é bonita, então ele tem o dom, eu não tenho esse dom, as pessoas levam muito para esse lado, né? É, mas isso, o dom, não é dom, isso não existe, existe a pessoa que tem facilidade para a coisa, dom não, existe treinamento, você pode perceber, vou dar um exemplo aqui, top, para você entender, Zezé de Camargo e Luciano, nunca fizeram curso de canto, nasceram com o dom, o dom, né? É. Aí todo mundo vai falar assim, nasceu com o dom. Não. Oh, não. É. Pois é, aquela voz deles que, para quem gosta do sertanejo, vai falar assim, nossa, que voz, mas há uns dois anos atrás, eu estava assistindo um programa do Serginho Groisman, e ali os convidados ficam sentados ali, e aí o Serginho fala assim, para a plateia, fala garoto, alguma pergunta para algum artista, algum artista aqui, não é isso? Aham, aí sempre aparece alguém que levanta o dedo, eu quero fazer uma pergunta para o artista tal, aí quiseram fazer uma pergunta para o Zezé. Zezé, eu tenho percebido que quando você canta agora, você tem se espremido, se retorcido todo, fazendo muita força para poder cantar, o que houve? Você não era assim. A resposta dele foi o seguinte, é porque eu, eu não usava o diafragma, eu não usava direito a minha voz, eu só usava a garganta, e com o tempo, criou calos nas minhas cordas vocais, eu tive que fazer uma cirurgia, agora depois da cirurgia, eu estou com essa dificuldade de alcançar as notas que eu gravei, eu tenho que regravar tudo de novo. Ou seja, se não tem como... O Zezé falou errado, né? O Zezé falou errado, o Zezé falou errado, não tem cordas vocais. Não tem cordas, mas ele falou cordas. Aí ele... Eu queria explicar uma coisa. É, porque cordas vocais é um nome popular, é um nome que todo mundo fala, e o nome científico técnico, para a gente que entende, são pregas vocais. Isso. É, aqui é só cultura, galera. Vai vendo. Oi, Marcelo, deixa eu só fazer, então, uma pergunta complementar, né? Sim. O que você acha que é fundamental, então, para a pessoa que está entrando no digital, né? Porque, como eu disse, há um grande impacto quando a pessoa se acha boa, né? Falando em público, no presencial, chega no digital, ela tem um desempenho absurdamente baixo, né? O que você diria para essa pessoa? Que, às vezes, ela acha que não serve para isso, falar, não é a minha área. Aí fica naquela história do transatlântico, né? Você fala digital o quê? EAD, a distância? É, de aparecer em vídeo, né? Ou até mesmo gravar a voz mesmo. Ah, então, a pessoa, assim, a gente tem que se adaptar, a gente tem que encarar, a gente tem que se adaptar mesmo, não tem jeito. Por exemplo, eu, quando eu comecei com locução, que eu comecei, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia falar em rádio, que eu não ia falar em outro lugar, que eu não queria aparecer. Mas até que chegou um dia que uma pessoa falou para mim, assim, poxa, Marcela, você tem uma voz tão bonita, você poderia falar no 15 anos da minha filha? Aí eu pensei, nossa, eu vou ter que aparecer. Aí ela falou assim, olha, aí eu falei assim, ela falou assim, olha, eu te pago X se você falar. Aí eu falei, quanto? Aí ela, X? Aí eu, cadê o papel para eu dar uma olhada? Legal. Aí eu comecei a pesquisar, eu sou muito assim, tudo que eu quero fazer, eu pesquiso, eu vou fundo, eu quero fazer o melhor. Então eu fui, fiz esse, sem ter feito o curso, porque foi para uma pessoa conhecida. Aí eu gostei da experiência, eu falei, vou fazer curso agora também de mestre de cerimônia. E aí eu fiz o curso de mestre de cerimônia, que não é a mesma coisa de oratória, cada um tem o seu jeitinho, a sua colocação. E aí eu comecei a fazer também essa parte cerimonialista, essa parte de mestre de cerimônia, que é 15 anos, casamento, formatura, solenidades, né? Quando você fala ali só com pessoas solenes, que direciona elas para cada lugar, para a mesa, tal, tem uma pessoa que fala ali que é a pessoa responsável pela oratória deles. Então essa parte de mestre de cerimônia é muito legal, porque você direciona tudo o que vai acontecer no evento. Fica tudo sob o seu comando, você que é o cara ou a mulher que organiza tudo ali. Top! E agora você falando isso, sobre esse tema de mestre de cerimônia, eu vou entrar no nosso podcast, a nossa essência aqui, Marcelo, é falar de trabalho em equipe. Então só por isso que você falou, eu acho que já é um resumo assim, como que o mestre de cerimônia consegue trabalhar em equipe, porque ele está gerindo todo um contexto ali. Como é que é essa dinâmica aí dentro? É, o mestre de cerimônia, ele, cara, é tudo um passo a passo, né? A gente quando olha de fora assim, Flávia, você, por exemplo, você nunca fez um curso de locução de oratória, você vê o profissional lá fazendo a função dele e você acha, nossa, que difícil deve ser fazer tudo isso. Mas quando a pessoa não conhece o passo a passo, quando você conhece o passo a passo, você já vai mais confiante e sabendo o que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na minha função de mestre de cerimônia na prática. Primeira coisa que eu faço, a pessoa me contacta, ou porque eu fiz uma festa de alguém, eu deixei um cartão com alguém, ela me contacta. Ela me contactou querendo fazer um 15 anos da filha dela. Tá bom, primeiro passo, entrevista, visita, cara a cara, fazer algumas anotações, pegar o máximo de informações sobre tudo que eu puder, sobre a menina, sobre a família e aquelas informações vai virar uma história, um cerimonial que eu vou contar no dia da festa. Legal. E aí, nesse dia da entrevista, que eu anotei tudo isso, já ficou tudo acertado, remuneração, pagamento, como que vai ser, tal, aquela coisa toda. E aí, no dia da festa, eu estou na festa lá, antes do horário, porque o horário de começar a falar sempre às 23 horas, mas eu chego às 10, 9 e meia, porque eu tenho que conversar com o DJ, eu tenho que passar para o DJ algumas coisas, para tudo sair muito bem, tudo perfeitinho, para não dar problema. Aquele mesmo cerimonial que eu tenho na minha mão, o DJ tem um igualzinho, porque ele tem que saber aonde ele entra, aonde ele sai, aonde ele aumenta o volume, aonde ele joga a outra música, aonde ele joga a outra, a faixa tal. Então, tudo isso aí é uma conversa. Eu conversei com a família, já ensaiei com a família tudo o que vai acontecer, já conversei com o DJ, e também está ciente, para que tudo saia completamente perfeito. É isso, cara. Você resumiu aí a questão de trabalho em equipe, porque você entendeu que o seu trabalho é tipo aquele, o cara que fica ali na orquestra sinfônica, ali na frente, gerindo a galera toda. Então, você é como se fosse esse... Esqueci o nome, como é que fala? A pessoa que fica ali... O maestro? O maestro. Você é o maestro do negócio, né? Então, você tem que estar ali o tempo inteiro ligado com todos os passos, né? E detalhe, e detalhe, quando a gente vai para uma festa, seja de casamento, 15 anos, o que for, para fazer um cerimonial, você vai com tudo prontinho, com o cerimonial pronto, porque você já preparou ele de acordo com todas as informações que você adquiriu na entrevista com a família, já conversou com o DJ, tudo parece, tudo parece que está corretamente bem, certo? Só que acontecem os imprevistos, e você tem sempre que estar com a canetinha no bolso, tem que estar sempre com um espaço ali em branco no seu cerimonial, porque sempre aparece alguma coisa de última hora, e você tem que dar o seu jeito, sem fazer cara feia, aceitando porque isso acontece, né? Ah, apareceu um grupo da escola que quer fazer uma homenagem, dá para encaixar aí? Dá, dá sim. Vou lá, encaixo, vou lá no DJ de novo, converso com ele outra vez, apareceu aqui esse momento aqui, esse momento aqui, você vai colocar essa faixa aqui, ó, essa música separada aqui, tem que estar tudo cronometrado, tudo combinado direitinho para não dar errado. Nossa, isso é muito, olha, eu imaginei uma festa acontecendo com você contando, muito legal, Marcelo. Aí, ó, falando em festa, né, é legal a gente mostrar aqui que existem várias áreas da locução, e quando eu fiz o curso de locução, eu tinha um tipo de preconceito, né, que era o seguinte, olha, eu só quero ser locutor, eu só quero usar minha voz bonita para narrar livros, fazer podcast, mas eu não quero virar um ator, eu não sei se ele lembra quando eu falei isso, né, que eu falei, eu não quero virar um ator, mas eu via que tinha uma certa interpretação que a gente precisava colocar no texto, né, e aí, como é que fica essa história, né, claro que hoje eu superei isso aí, hoje eu vejo com mais tranquilidade, ainda não fiz curso de teatro, mas como é que fica essa questão, né, a gente, como é que a gente aprende a interpretar sem, né, necessariamente fazer o curso de teatro? É, no curso de locução, tanto na locução quanto na oratória, existem exercícios que te forçam, entre aspas, a você mexer com as expressões faciais, a você interpretar, existem alguns exercícios que são peças para você fazer com o colega em dupla ou em trio, tem alguns exercícios que você acaba aprendendo, né, no curso, e aí, essa é uma parte do curso que os alunos realmente têm dificuldade, que é mexer com as expressões e com a interpretação, só que é aquilo, né, gente, é locução, oratória, hoje em dia, para ficar legal, para prender atenção, para persuadir, tem que ter expressão facial, tem que ter interpretação, e se você observar direitinho, não sei se o Marlon lembra disso, eu falo, eu mostrava, eu mostrava, eu fazia para os alunos verem que a voz obedece as expressões, a expressão, você quer falar num tom, assim, de raiva ou de alegria, você até fala, mas se você fizer a expressão no rosto da raiva, a voz sai com mais raiva, se você colocar um sorrisão no rosto, a voz sai mais alegre, então a expressão é importante, a interpretação, é tudo de bom para fazer uma boa locução, uma boa oratória. Perfeito. Vai lá, Marlon, pode ir, se você está querendo fazer outra pergunta, manda ver. Caraca, não, é porque eu lembro que na nossa turma tinha um rapaz lá, também não vou citar nomes, por causa não de ética, mas por causa de amizade mesmo, o cara pode vir aqui me surrar, estou brincando, ele era muito bom, a locução dele era absurda, mas ele apanhava quando era para fazer uma locução mais alegre, uma locução mais animada, assim, ele não conseguia, porque ele não sabia. Eu lembro quem é, eu lembro quem é a pessoa, mas sabe por que aconteceu isso com ele? Porque ele era um profissional, que aprendeu na vida, sem curso, ele foi trabalhar, e acabou pegando o gosto, e veio fazer o curso. É muito ruim, quando a pessoa já vem de uma vida de locução que ele aprendeu sozinho, porque ele vem com vícios, ele vem com aquele jeito dele que ele acha que está certo. Isso é muito ruim, porque é aquilo que eu sempre falo, olha só, você veio fazer um curso, então você veio aprender. Então eu estou ensinando dessa forma, então faça dessa forma. Tem alguns profissionais, algumas pessoas, que já trabalham na área, que quando vai fazer o curso, vem com uma voz que eu não sei de onde vem aquela voz. A pessoa conversa com você de um jeito, mas quando pega no microfone, vem, sai de dentro dele um ser de outro planeta, uma voz estranha, que eu não sei de onde vem aquela voz. Aí a pessoa está falando com você de um jeito, quando pega no microfone, e atenção, porque agora vai começar uma su... Que voz é essa? De onde veio isso? Me dá o Silvio Santos, mano. Pois é, e a pessoa acha que tem que engrossar a voz para falar, tem que impostar. Gente, a locução, oratória, naturalidade. Quando você muda a sua voz, você está perdendo a sua identidade vocal. A pessoa tem que ter a sua identidade vocal. Eu tenho que passar em frente à casa do seu Joaquim, e quando eu passar em frente à janela dele e escutar o rádio dele tocando, começando o programa do Marlon, eu tenho que saber que é o Marlon que está falando, porque é o Marlon que eu converso. É o Marlon que eu converso. É verdade, a sua identidade está até na sua voz também. Isso é importante. Excelente, Marcelo. Com a sua identidade vocal, você é reconhecido. Você sabe quando a pessoa está triste, quando ela está alegre, quando ela está normal. É a identidade vocal dela, entendeu? Não pode perder isso. Perfeito. Estou passada. Adorando. Vai, vai lá, Marlon. Ai, ai. A outra pergunta também vai atistar aqui, porque é o seguinte, além de ser um ótimo profissional na parte técnica, o Marcelo também é um cara que estuda muito o desenvolvimento humano. Eu acho que comunicação e desenvolvimento humano estão de mãos, não dadas, estão de mãos coladas com o Super Bonder. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque até como pastor, você deve pegar muitas pessoas que elas têm um talento, mas elas têm algo interior delas que travam elas, que elas não conseguem soltar aquilo, não conseguem libertar. Como é que você faz para aconselhar elas a, vamos dizer assim, a serem elas mesmas, não ficar presa a um monte de, como é que chama isso? Traumas, um monte de, caraca, fugiu a palavra. É, crença limitante. Crença limitante. Obrigado. Foi bom ter tocado nesse assunto, Marlon, porque me fez lembrar de uma aluna que eu tive um tempo atrás, bastante tempo. E essa aluna, no primeiro dia de aula, eu sempre faço aquela coisa de cada um vai no microfone, se apresentar, né? Toda primeira aula eu faço isso. E quando chegou na vez dessa aluna, ela pegou o microfone e começou a tremer, 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 e a perna começou a dobrar e caiu. Aí eu fiquei desesperado, falei, o que que tá acontecendo? Aí como ela tinha entrado no curso com uma amiga, a amiga veio me contar o que que aconteceu. Aconteceu o seguinte, essa aluna, ela trabalhava numa escola e ela, numa certa ocasião, ela foi pra ser nomeada diretora da escola. A diretora que estava ia sair e ela ia ficar no lugar da diretora. E essa posse da diretoria pra ela era na quadra de uma escola onde era aberto ao público. E no momento que ela pegou o microfone que ela levou na boca, uma pessoa que estava atrás dela encostou uma arma na cintura dela e falou assim, não toma posse porque a gente fecha com a outra diretora. Nossa, travou ela toda. Meu Deus, e aí? Ficou tão tenso que saiu a voz do Marcelo. É, o Marcelo sumiu. Marcelo volta. Cadê você? Oi, oi. Oi. Ficou muro. Ficou muro. Vocês ouviram até onde? Ouviram até onde? Ouvimos até a arma encostando e ficou aquele suspenso, só que ficou o suspenso. É, porque assim, começou, eu estava vendo ali na tela escrito falando, enquanto eu falo, e estava escrito falando, então eu continuei falando. Mas vamos lá. E a pessoa encostou a arma na cintura dela e falou assim, não toma posse porque a gente fecha com a outra diretora. Aí ela ficou desesperada. Então quando ela pegou o microfone em sala de aula foi o gatilho daquele trauma que o subconsciente dela registrou. Aí eu comecei a entender. Aí juntou essa ocasião com a questão do medo que às vezes é uma fobia de falar em público e eu comecei a perceber já há muito tempo que comunicação também é emoção e se você não tiver conselho emocional legal, nada flui. Aí eu comecei a me interessar também pelo lado da mente. Aí eu comecei a fazer curso. Esses três cursos que eu falei para vocês que eu fiz agora na pandemia foi o curso de inteligência emocional e foi o curso de psicanálise que eu ainda não acabei e falta só mais alguns meses. São dois anos de curso e ainda faltam alguns meses. E eu fiz também o curso de hipnoterapia. Então, são cursos que mexem com toda essa questão de mente emocional e eu tenho aplicado isso na sala de aula. Inteligência emocional, comunicação violenta, não violenta, comunicação assertiva, tudo isso faz parte desse mundo aí da mente, do emocional, que eu coloquei na minha apostila também. Então, hoje em dia, minha apostila está bem cheia, está bem caprichada sobre assuntos também do âmbito emocional. porque se você não tiver com o emocional legal, a comunicação não flui. Eu tive até um aluno que me fez uma pergunta, eu tenho até que transformar essa pergunta em vídeo porque eu faço isso, eu pego as perguntas e transformo em vídeo. Perguntou para mim assim, olha a pergunta dela, professor, eu fiz curso com o senhor em 2012, olha só, e eu lembro que o senhor falava que a gente não, que não era legal fazer cursos de várias profissões para misturar as coisas, que tinha que fazer tudo o curso dentro da mesma coisa, da comunicação. O senhor tem postado lá que o senhor é hipnoterapeuta, o senhor é psicanalista, não sei o quê. Aí eu falei, sim, mas tem tudo a ver. Aí eu expliquei para ela, tem tudo a ver. Eu tenho que preparar a pessoa também, não só ensinar as técnicas, porque tem alunos que acabam o curso de oratória e acabou o curso, sabe tudo o que tem que fazer, mas na primeira apresentação me passa um WhatsApp. Professor, semana que vem eu tenho que fazer uma palestra desesperada. Nossa. Como assim? Você aprendeu? Sim que eu aprendi, mas eu estou desesperado. Já foge do medo, já não é só medo aí. Aí já é uma fobia. E dentro da hipnoterapia, dentro da psicanálise, a gente mexe com isso também. A PNL tem ferramentas que eu junto ali com a hipnoterapia, que a gente consegue ressignificar tudo isso, encontrar o trauma, consegue tirar essa fobia, descobrir o porquê dessa fobia e sempre tem uma resposta. Todo trauma tem uma resposta. Então a gente vai, a gente acaba descobrindo as coisas e colocando tudo no lugar. Olha, eu tenho visto, presenciado e também tratado de pessoas com diversos motivos que eu me surpreendo a cada atendimento. Nossa. São situações que vocês nem imaginam que é e quando você descobre, você fica, meu Deus do céu. Minha esposa, eu sempre chego em casa e falo, moça, não tem noção do que eu descobri da paciente que eu tratei agora. Aí ela fala assim, sério? E eu conto a história para ela. Gente, como é que a gente ia descobrir que ela ia ser? Nem ela sabia, porque é isso mesmo. Você, Flávia, se você começar a conversar comigo agora e começar a me contar um monte de coisa da sua vida aconteceu, você está contando o que você conscientemente lembra. Sim. Mas quando você é levada num estado alterado de consciência, onde o seu subconsciente vai conversar comigo, tem coisa ali que você nem lembra. Verdade, tá? É fato isso. Mas ele... E se ele registrou e você não lembra. E às vezes é uma coisa boba, né? Que você acha que não vai te marcar e o subconsciente gravou e te dá um bloqueio lá na frente, né? Cara, eu não dou. Ou seja, tem tudo a ver com a comunicação, né? Pessoas. O tema do podcast é trabalho em equipe, a comunicação, né? Como trabalho em equipe. Pois é. Se não tiver esse domínio do emocional, como é que você... a inteligência emocional é isso, é saber administrar as suas emoções para que você saiba como administrar a emoção dos outros. Então, se você... Se eu não sei lidar comigo mesmo, como é que eu vou lidar com todo mundo que está aqui na equipe? Não tem como. Perfeito. Nossa. Verdade. Caramba, arrasou muito. Nossa. Eu só tenho uma pergunta, mas não é a pergunta, pergunta. É só uma pergunta... O Marlon vem toda hora dizendo que só tem uma pergunta, já reparou? É. Ele... Não, é que as pessoas vão terminar esse podcast, vão ouvir, a gente já está indo para os nossos finalmente, só para informar. E o que acontece? Ela vai se perguntar, e a menina? O que aconteceu com a menina? Ai, boa! Ah, sim, sim. Ela voltou, normal, a gente conversou, eu conversei com ela, expliquei a situação, fiz ela se conscientizar do que aconteceu, e isso aconteceu tem muitos anos, eu ainda não era da parte de psicoterapia, mas foi algo que me impactou ao ponto de hoje eu tratar disso. Mas ela conseguiu fazer o curso, ela conseguiu terminar o curso, conseguiu se apresentar naquele primeiro dia, não, não, não se apresentou no primeiro dia, ela deixou para outro dia, mas ela conseguiu e acabou o curso. Tanto que no dia da formatura, nossa, no dia da formatura foi emocionante, porque todo mundo pegava, até me arrepia agora porque eu lembrei, todo mundo ia lá na frente pegar o certificado comigo e voltava para sentar. Quando chegou a vez dela, ela pegou o certificado e falou assim, professor, você pode me emprestar um microfone? Uau! Legal! Eu falei, mas como assim? Não, eu quero falar. Tá, toma, tá aqui, ó. Aí ela, gente, tá vendo isso aqui que eu tô fazendo agora? Eu nunca imaginei em fazer, mas graças a Deus, graças ao professor, hoje eu estou aqui falando e começou a chorar, começou a ser, eu sei que todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Até emocionei aqui também. pela superação dela, e a gente que acompanhou ela durante todos os quatro meses, choramos porque a gente viu a dificuldade dela vencer aquilo. E foi muito forte, né? E ela conseguiu vencer, conseguiu vencer, graças a Deus. Que batona, cara. Mudou a vida dela, com certeza, tá? Existe, existe uns caminhos, né? Assim, eu sei que eu não sei tudo ainda, a gente nunca sabe tudo, de nada, nem de comunicação, nem da parte de mente, a gente não sabe tudo. Mas o que eu sei já deu pra ter experiências sensacionais nesse lado aí da mente. eu confesso pra você que eu não acreditava, eu achava que isso era tudo mentira, era tudo combinação, eu tive que participar, eu tive que estudar, eu tive que ver e sentir pra eu realmente acreditar, porque eu era muito cético em relação a isso, até porque, não sei se vocês sabem, mas o povo evangélico, o povo da igreja, na linha geral, eles dizem que, eu também dizia que era coisa do maligno, e aí, só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu quero afundo, eu quero falar com conhecimento de causa. E aí, eu vi que o negócio é sério, eu vi que o negócio é real, que quando você consegue entrar junto com o paciente no subconsciente dele, você não acredita no que você descobre. Só pra eu dar um exemplo aqui pra vocês de um dos fatos que realmente me deixou impactado, foi de uma menina que disse que queria fazer uma sessão porque ela queria conseguir perdoar o pai. E aí, o pai já tava velho, ela tava vendo a hora do pai morrer, e ela não conseguia dizer eu te amo, não conseguia, porque ela foi estuprada por ele aos 10 anos de idade. Caraca. Meu Deus. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer a sessão, vamos ver como é que fica isso. E nessa de regressão, nessa de voltar à causa, ela começou a chorar ali no meio do transe e foi perguntado pra ela o seguinte, por que você tá chorando? Ela falou assim, eu tô chorando porque meu pai tá entrando no quarto. E quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Deixa pra ver o que vai acontecer. Não, mas ele tá chegando perto, ele vai fazer, deixa fazer, a gente tem que ver, porque é assim, o Flávia e Marlon, pra gente tratar um trauma, a gente tem que deixar acontecer. A gente tem que chegar no momento do trauma pra ressignificar aquele trauma. Então, quando ela começou a chorar, começou a chorar e começou a, daqui a pouco, no meio do choro, ela ficou em silêncio. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Por que que você ficou quieta? Aí ela, meu pai não me estuprou, meu pai não me estuprou. Mas o que que houve, então? Eu tava tendo um sonho, com 10 anos, eu tava tendo um sonho erótico e no momento do sonho, meu pai me cobriu. Na hora que meu pai me cobriu, eu abri o olho e vi meu pai em cima de mim. O que que o subconsciente faz, Flávia? O que que o subconsciente faz, Marlon? Caramba! Ele tem, ele tem o dever de proteger você. Então, o que que ele falou pra ela com 10 anos de idade? Olha, o seu pai foi responsável por fazer você se sentir violada. Essa sensação que você tá sentindo aí foi o teu pai. E ela carregou aquilo. Foi um meximento que o cérebro fez e conectou as coisas, né? Sim, o subconsciente ele tem esse poder. Ele te protege, ele te guarda. Seja verdade ou mentira, mas ele ele sabe o que você sentiu, ele sabe o trauma que você sentiu e ele te protege. Então, se ela não tivesse feito aquela sensação ali, ela nunca ia descobrir isso. Verdade. E são coisas, né, que você como pastor, você usou isso pro perdão, que é coisa da igreja, né? promover, assim, pelas pessoas, você conseguiu através da terapia. Olha que bacana, cara. Tudo que você passa e que te abala emocionalmente, a hipnoterapia, ela resolve, sabe? Ela trata e eu gosto de fazer esse misto da hipnoterapia, PNL e psicanálise. Quando eu misturo esses três numa sessão, num tratamento, o resultado é muito mais rápido, é muito mais profundo. Muito legal. É isso aí. Aliás, as ferramentas que existem para o bem, né? Isso é muito legal. Com certeza. Mas, cara, como é que a gente vai dar uns finalmente? Como é que a gente vai encerrar um podcast desse? A gente não quer que acabe. É, a gente não quer mesmo. Nossa, muito bom, Marcelo. Eu vou começar me agradecendo aqui ao Marlon, primeiro, por ter me apresentado você e a você, por ter... Eu sempre falo que todo podcast eu aprendo alguma coisa. Hoje eu aprendi muito com você. Então, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua dedicação com a gente aqui. Foi, assim, riquíssimo. Eu espero que as pessoas gostem porque eu adorei. É isso. Ah, eu que agradeço. mensagem final também, né? Porque, poxa, tanto conhecimento aí, com certeza deve ter alguma coisa aí na ponta da língua que você sente que tem que dizer aqui para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Não, o que eu tenho para falar, principalmente para quem quer entrar nesse ramo de comunicação, nesse ramo de falar em público ou de se comunicar, comunicador, nunca achar que é difícil. Não vou conseguir porque é muito difícil. Às vezes a pessoa tem muita vontade de alguma coisa, mas não faz porque acha difícil. Olha, eu coloquei na minha cabeça que nada é difícil. Nada é difícil. E eu falo isso não é só para o ramo da comunicação, para qualquer coisa. É que você tenha vontade de fazer, você quer muito, você gosta, você se identifica. Por mais que você acha que é difícil, nunca diga que é impossível para você. Porque é possível, sim, é possível fazer. Tem sempre um caminho para você fazer, seja um curso, seja um passo a passo. O problema é que tem pessoas que acham que porque é muito difícil não querem tentar, não querem fazer. Vai dar muito trabalho, entendeu? Mas se existe um sonho, se existe um um querer muito grande ali, vale a pena tentar. Muito bem, senhor Marcelo, Oliveira, é arrasando. E aproveita, Marcelo, e deixa para a gente aí o seu contato, o contato para fazer o curso, o seu contato nas redes sociais se você quiser. Fique à vontade, querido. Faz o jabá aí. Bem, a gente está ali dando aula ainda, já há 11 anos, ali nas dependências da Igreja Metodista ali em Cascadora, em frente ao Fórum, na Rua Padre Telemaco, 34, estacionamento gratuito para alunos, a gente está ali já há 11 anos, toda terça-feira é oratória, toda quarta a locução, sempre de 18h30 às 20h30. Próxima turma só em janeiro, agora porque a gente está com turma em andamento, essa turma vai acabar agora no final de novembro, dezembro não abre, porque é mês de festa, e a gente volta em janeiro com novas turmas. Aí quem quiser... porque tem gente de todo o Brasil ouvindo, mas é no Rio de Janeiro, tá gente? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Agora, tem o online também, que aí você faz contato pelo WhatsApp, através do DDD21, 998047238, ou você entra no Instagram, arroba oratória e voz. Muito bem. Show. E Instituto Marcelo Oliveira, né? Isso, o Instituto Marcelo Oliveira é o nome do nosso curso, nosso curso, ele é um dos cursos mais em conta, mais barato que existe, pode pesquisar, principalmente, o presencial, por quê? Porque a gente conseguiu filiar o nosso curso à ação social da Igreja Metodista. Então, com isso, a gente tem todo o amparato dessa ação social para que não vá me custar muito e fazer um curso bem baratinho. Por exemplo, você não vai encontrar nenhum curso de locução e oratória no Brasil, um curso tão completo como o nosso, que você paga aí R$150 por mês. Nossa, é um curso bem baratinho, R$150 já está incluído a postila, a postila bem atualizada, a certificado, tudo já incluído, estacionamento para aluno, tudo por R$150 por mês, quatro meses o curso. Boa. Gente, esse podcast é em 2021, hein? Isso, 2021. Já tem reajustes. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui, cara, é agradecer por essa oportunidade de ter sido seu aluno. Foi através de um amigo, assim, que falou, cara, tem um curso com uma placa de locução ali, por que você não vai ali perguntar? Eu fiquei quase um ano, tá, gente, para ir no local. Na verdade, quem foi primeiro foi o meu pai, que ele passava por ali a caminho do trabalho. Aí, quando eu comecei o curso, realmente eu estava pensando no seguinte, falei, ah, deve ser o curso, né, a locução, vou aprender alguma coisinha aqui e tal, mas não, gente, foi um divisor de águas na minha vida. Quando a gente estava fazendo o curso, o próprio Marcelo Oliveira chegou e falou assim, cara, eu já fiz cursos que eu paguei, acho que eu não lembro o valor exato, mas tipo assim, oito mil, não sei, oito mil por causa de uma instituição, o nome de uma instituição, mas o conteúdo que tem aqui dentro desse curso é ainda mais do que o que eu aprendi naquele curso tal. Então, eu comecei a ver que eu fui, assim, abençoado de ter conhecido, olha quantos professores existem de comunicação, oratória, locução, e eu fui abençoado por ter sido aluno exatamente do Marcelo Oliveira. Então, aqui estão meus agradecimentos mais sinceros e de coração mesmo. Obrigado, cara. Eu te agradeço, eu te agradeço, porque a gente como professor fica feliz de ver quando o aluno se joga mesmo no aprendizado. E o Marlon, ele era um aluno que gostava de aprender, ele perguntava de novo, ele não era aquela pessoa que tem aluno que são assim, né? Você fala assim, gente, alguma pergunta? Fica quieto. Não entendeu nada, mas também não pergunta, sabe? E o Marlon não, Marlon não, eu tenho só mais uma pergunta, e tem sempre uma pergunta para fazer. E aí, em casa, ele praticando, ele me passava um WhatsApp, até hoje, o Marlon, quando tem uma dúvida, ele me passa um WhatsApp, ele me passa, ele entra em contato comigo, dizendo que ele está com uma dúvida assim, eu vou dar uma dica para ele ali, uma explicação para ele. Então, e esse conteúdo que o Marlon disse, que o Instituto Marcelo Oliveira aplica no aluno, na apostila, é um apanhado de tudo que deu certo nos cursos que eu fiz, mais a minha experiência. então, eu errei bastante para que eu pudesse aprender, para que eu colocasse na mão dos alunos hoje sem erro, entendeu? Já tudo certinho. Ai, 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 me desculpa também por ter tacado terror nas aulas e ter sido zoeiro. 90% do meu tempo. Isso aí, meu irmão, isso aí era uma coisa que, às vezes eu falava assim, às vezes eu falava assim, Marlon, acabou, acabou Marlon, chega, bora. Ele falava uma graça e às vezes eu ficava sério para ele assim, aí ele ficava sem graça, parava de rir. Não, professor, já parei, já parei, professor, já parei. Mas fora isso, mas fora isso, Marlon sendo Marlon, né, Marcelo? Hã? Marlon sendo Marlon, né? É, pois é. Mas ainda bem que ele era assim, mas ele aprendia, ele se esforçava, ele era o jeito dele, né, mas ele não deixava isso interferir no aprendizado dele. Massa, ele é fera mesmo, legal demais isso. Tem os probleminhas, mas consegue ir em frente. Gente, então vamos... Chama, chama o Marlon. Ah, é, chama. Ô, mestre, a gente tem um encerrador de podcast aqui, que é o nosso porteiro, é o Mickey, né, o Mickey que encerra os nossos podcasts, então é o Mickey mais zoeiro, é o Mickey mais, mais Marlon mesmo, né, então, vambora, finalizando aí o podcast, pessoal, muito feliz aí de ter, trazendo o Marcelo Oliveira, meu mestre, que deve estar morrendo de vergonha, falou, que loucaria é essa de Mickey, meu irmão, olha o podcast, tava tão bom, tu cagou em cima. Pessoal, vamos finalizando aí, cinco, quatro, três, dois, um, valeu, galera, valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau.